Boa noite a todos, estamos aqui nessa live maravilhosa pra fazer essa premiação para todos aqui da ELOAD Tudo bem? Boa noite a todos e vamos que vamos Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos pra trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores, né? Melhores no amor, melhores Melhores em tudo E é o dia em que seremos Pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Que seremos melhores pra sempre No amor, na paixão, na compaixão Tá bom? Boa noite a todos ELOAD Boa noite Oscar Boa noite Elisa Tudo bem? Ótima noite pra você Ótima noite pra você E pra todos os nossos amigos Que estão presentes nessa live Que pra nós é uma noite muito especial Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá Dias melhores pra sempre Que possamos ser melhores em tudo Não tão atual, né? Nesse slogan, essa música Quero desejar boas-vindas A todos vocês Na presença virtual Estamos num momento diferente, né? Lembro que há anos atrás Essas noites eram celebradas Com um grande número de pessoas De amigos Muitas risadas Muita alegria Muita festa E agora nós estamos celebrando De uma forma diferente Porém, o sentimento é o mesmo Tá? É com muita dedicação Que ao longo de todo o ano Hoje, essa data De celebrar esse momento Tá bom? Sejam muito bem-vindos E vamos pra essa noite maravilhosa Que... Muito desejada Boa noite a todos Eu agradeço a presença de cada um de vocês E quero colocar a nossa satisfação A nossa alegria de estar aqui Independente de estarmos um pouco longe Mas o nosso pensamento ficou em vocês O tempo todo O dia de hoje Estamos muito felizes Muito animados Os nossos premiados Essa noite Eles estão jantando Com um presente que a gente mandou Uma caixa Parecida com essa E a celebrar os nossos premiados também Que tem um recado pra eles Tem um capcode Um recado do chefe Ensinando como é que vai fazer o jantar deles Então a gente pensou tudo com muito carinho Pra que fosse uma noite muito especial Da maneira que tem sido pra gente Eu agradeço o Daniel Por ceder o espaço aqui na Amais A gente está aqui na Rondon Na loja nova, inclusive E a gente agradece por ele ter disponibilizado o espaço pra gente Vai ser uma grande noite E eu quero lembrar Cada um de vocês Que postem uma foto Qualquer foto que quiser Da noite de hoje E marque Use a hashtag Premiação É o AD Sem cedilha e sem tio Coloca no feed do Instagram E deixa o Instagram aberto Pelo menos hoje Que aí vai sair na tela também A foto instantânea A gente quer ver vocês De alguma maneira Então é uma forma que a gente Entendeu De ter esse relacionamento Mesmo à distância Aproveitem a noite Porque a gente vai aproveitar também Já estamos curtindo isso Eu digo nos bastidores Já tem muito tempo Que a gente está preparando Às vezes faltar alguns minutos Com vocês aqui Mas com uma emoção enorme Conforme a Elisa falou A caixa Todos os nossos premiados Receberam essa caixa Pra poder estar Celebrando conosco Será que nós não podemos estar Presencial Que a gente possa estar Virtual E virtual não tem fronteiras A nossa conexão Os nossos sentimentos Estão juntos Nesse mundo virtual E conforme a Elisa falou A nossa forma de interação Seja ela pelo chat Então Vocês podem entrar em contato Nós queremos sentir vocês Nós queremos Essa participação De vocês conosco Estamos aqui Representando Todos os lojistas Do LOD São pessoas que trabalharam Todo esse processo E está permitindo Essa realização Dessa grande noite Hoje De novo Só para reforçando A hashtag é Premiacão Porque é premiação Sem o CECD Licentio É o LOD 2020 Vem conosco Vou começar na parte Formal então Da noite E contar para vocês Quais são as empresas Atuais do grupo Hoje o grupo Ele conta com 18 empresas Todas essas Empresas envolvidas E trabalhando muito Principalmente Nesse último ano Para dar o melhor Em atendimento Em serviço Em produto Então A gente é feliz Nas nossas empresas A gente tem Orgulho de cada empresa Que faz parte E eu vou lembrar Vocês agora Quais são essas empresas Então a gente tem Fazendo parte do grupo Atualmente Alume Vidros A Mais Armazém Design Armazém Monopólio Big Pedras Bom Tempo Classe A Comfort Dani Home Define Marmomar Metal Nobre Morada Unilite Paula Decoração RD Home Center Sense Smart Home E Verde Flora Só o top Nossa Muito legal É Ouvindo a Elisa Falar Cada nome Dessas lojas São lojas Muito sérias Voltadas Para o Bom atendimento Que prezam Pela qualidade De seus serviços Que tem uma Credibilidade No mercado Há anos E se for somar Os anos De todas Essas empresas Então nós sentimos Um grupo Centenário Por poder Fazer parte Com tanta História Já Nesse mercado De Uberdândia E poder Receber Vocês Em nossa loja Sempre é um Prazer enorme Nosso grupo Ele tem mais de 10 anos As nossas lojas Foram pioneiras Quando iniciou-se Os grupos Em nossa cidade E é um grupo Seleto De empresas Que prezam Por essa Qualidade Que é o objetivo Único Do nosso grupo Elisa O que você acha? Vamos dar início Vamos falar um pouco Agora dos premiados Vamos falar de premiados Que está curtindo vinho Que está jantando Que está curtindo Sobremesa Coisa linda E esse ano A gente teve 39 premiados No grupo Um ano Extremamente atípico Assustador No início Mas que foi Incrível Com relação A resultados Com relação A parceria Foi muito Muito bom Foi muito trabalho De ambas as partes Tanto na parte De logística Como na parte De premiado Então Estamos muito felizes Mais uma vez Com cada um Muito grato Por confiar Em cada uma Das nossas lojas E falar mais uma vez Foram 39 premiados No ano de pandemia No ano que as lojas Ficaram fechadas No ano Eu tenho certeza Que vocês trabalharam muito Assim como a gente Trabalhou Foi incrível Parabéns A cada um de vocês Parabéns Eu não vou falar o nome não Não vou falar o nome não Parabéns Essa é a palavra Da noite Vocês São merecedores Dessa conquista Né Escolheram nossas lojas Durante todo esse ano E agora nós estamos Celebrando aqui Com essa premiação Quero falar que nosso Por esse histórico Que nós já temos Ao longo de todo esse ano Esses anos Né O nosso grupo Sempre tentou Agradar Os nossos premiados Os nossos parceiros E já fizemos Vários tipos De premiações E ao longo desse período Nós amadurecemos E chegamos No estilo de premiação Que a gente oferece opções Então Qual que é o nosso Grande desafio É poder Agradar É poder fazer Que vocês Sintam-se à vontade E vocês ficam felizes Com os prêmios conquistados Então nós oferecemos Três tipos de premiações Desde o ano passado Que nós iniciamos Nós temos a premiação Para que dá Direito a crédito Nas lojas Aquele profissional Que quer usar os créditos Que não possa viajar Nós temos prêmios Como iPhones Como notebooks Como televisões E também nós temos As viagens Então a gente Vê que a gente Foi tão assertivo nisso Pela possibilidade Cada um Nós estamos hoje Trinta e nove Premiados Conforme a Elisa disse E mais quarenta e tantos Do ano passado Então nós já temos Oitenta premiados E cada um Estamos vivendo Um momento diferente Tem uns que estão No seu momento Às vezes de construção Tem uns que estão Com momentos de filhos Que não podem viajar Tem uns que estão Às vezes Com ampliação de escritório Então isso é tão legal Que nós podemos Presenciar E compartilhar Dessas conquistas Junto com nossos parceiros Que nós tivemos Vários parceiros Que optaram Em trocar os seus Créditos Nas lojas Em todas as lojas Do grupo Ajudando a complementar A sua obra Também tivemos parceiros Que trocaram Por notebook Ou que seja Para a sua casa Ou que seja Para o seu escritório Notebook Iphones Outros prêmios E também temos muitos Que optaram Pelas viagens Né Elisa Isso E os profissionais Que optaram Pelas viagens Independente de ter Ganhado 2019 Ter ganhado 2020 E até agora Em 2021 As viagens Estão guardadas Estão guardadas Estão guardadas Estão guardadas Estão exercidos Se optou Não vai estirar Não vai perder Pode ficar tranquilo A ideia é juntar Uma turma ótima E quando for confortável Quando for seguro Para todo mundo viajar Vamos viajar Então Quem teve essa opção Quem ainda está esperando Essa opção Pode esperar tranquilamente Porque está guardada A gente vai ter um momento certo De dias melhores E vão ser viagens Incríveis Então é tranquilo Eu vou ler sim Claro que eu vou ler O nome dos profissionais Que foram premiados São grandes amigos São parceiros E são pessoas Que merecem Toda Toda essa cerimônia Todo esse trabalho Todos os presentes Toda a nossa gratidão Então a gente começou Com a categoria Estelar Que era de 199 A 350 pontos Leandro Luiz Cachê Débora Greco Ribeiro Saraiva Áurea de Biagem LM2 Arquitetura Lado B Arquitetos Em Casa Arquitetura e Design Nada Igual Design Manuela Godói Ianessa Mota Matheus Pires Giza Nunes Alessandra Diamante Rossana Castilho Alves Assaf Arquitetura Parabéns Parabéns Elisa Dizendo os nomes A gente vai remetendo A imagem De quantos amigos Quantos parceiros Quantos momentos A gente teve E temos juntos Muito bom Premiar Premiar vocês Por esse trabalho Eu vou ler os premiados Da categoria Blue Shadow De 351 A 500 pontos Derrum Arquitetura Cláudia Scavinato Neusa Medeiros Alexandre Aguirre Moab Ivaneza Guilherme Elias Marês Cavilela Flávia Rezende Camila Castro E Gabriela Guimarães Parabéns Parabéns Vou só colocar Marcia Marley Você pulou Pulei Pulou Marcia Marley Marley também Essa dupla Grandes amigas Grandes amigas Mas uma vez Eu quero lembrar vocês Vocês podem postar Uma foto No feed Do Instagram Colocar a hashtag Premiação LAD 2020 Sem cedilha Sem tio E deixa o feed Aberto Pelo menos hoje Para a gente ver Como está tendo a noite De vocês E fazer essa interação E eu vou ler agora A categoria Cash Me Blue Que foi de 501 A 700 pontos Paulo Munhoz Bruna Bertone Rosana Rodrigues Escritório Ponto Design E Lilian Nader Muito bom Quantos profissionais Bacanas Vou ler agora Da sequência Na categoria Cyan Blue De 701 A 900 pontos Maria Júlia Bueno Larine Do Vale Ana Paula Tanuz Cristiane Zumpano Modo Arquitetura Parabéns também A essa categoria E agora eu vou falar A categoria Provence Que é Que já é A turma de Milão Gênesi Ramos Aniversariante da noite E Mariana Pereira Parabéns Gênesi Um dia especial Que celebra bastante Tudo de bom para você E parabéns Bilão Já aguarda E dando sequência A categoria Classic Blue Acima de 1500 pontos Nós temos Sandra Oliveira E Miriam Espíndola Isso também foi Mais um diferencial Do nosso grupo Onde nós Colocamos Essa categoria Que é para Transformar Sonhos Em realidade Onde a pessoa Pode escolher o destino Que ela quer E ainda pode ir Acompanhada Para esse Para conhecer Esses locais Ou para Desfrutar De momentos Inesquecíveis Parabéns a todos vocês A foto Desses premiados Está passando Também na tela E é uma Forma também Que a gente encontrou De homenagear E vou reforçar A hashtag Premiação É o AD 2020 Sem cedilha E sem tio Quero ver um monte De foto Estou curiosíssimo Para saber Como está Esse jantar De vocês Hoje Eu acho Que a gente Pode encerrar A noite Já acabou Ou tem alguma Coisa para fazer A mais Será O que tem De tão emocionante A mais Ainda para essa noite Eu acho Que já deu Acho que a gente Já podia Deixar os nossos amigos Estão querendo Jantar Alguns não esperaram Nem a live Já começaram A jantar antes Tem uma urna Aqui que passou Estão brindando Essas conquistas Tem uma urna Aqui que passou Durante um mês O que será Que isso significa Nossa Olha só Tem mais coisa Interessante Para vir Nessa noite Demais A conta Vamos lá Do sorteio Vamos lá A gente está Estamos aqui Também Com nossos Grandes amigos A Indira Da Bom Tempo E o Daniel Nosso anfitrião Da noite E queríamos saber Uhul Estamos aqui Na transia Vamos que vamos E eles também Que estão acompanhando Essas interações Como é que está aí Indira O pessoal está Se comunicando Eu falo que nós Aqui é diferente Antigamente Nos anos anteriores Nós estávamos aqui Carinho de todo mundo Sorriso As alegrias Zum 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 Agora a gente está Meio que Mais íntimo E a gente Queremos Sentir Essa energia De vocês Nós queremos Essa conexão Com vocês Através Do chat Da comunicação Através Das fotos Que depois A gente quer Participar Também Desse momento Dessa Dessa conexão Que vocês estão Fazendo Podem fazer Com a gente Elisa Então O que que vai Será que nós Vamos iniciar O sorteio Eu gostaria Que você Explicasse Para todos Os nossos Amigos Todos os nossos Profissionais Como que funciona Esse sorteio Cada 50 pontos Feitos Durante toda a campanha Deu direito A um cupom Então O profissional Dependente de Premiado ou não Que fez acima De 50 pontos Ele teve direito A um cupom E esses cupons Foram entregues Em mão Para cada profissional Que quis participar Desse sorteio E que tinha Esse direito E eles Pessoalmente Colocaram Os cupons Aqui na urna A gente tem Algumas fotos A gente foi voltando Durante o mês A urna passou De loja em loja A ideia era Não aglomerar Que é a frase Do momento Não criar Nenhum tipo De problema Para ninguém Mas que a gente Queria também Que todos tivessem certeza Absoluta Que o cupom Está aqui E tá Todos que colocaram Está aqui A gente deseja Boa sorte Para todo mundo Todo mundo Que foi colocando O cupom A gente vai Torcendo juntos Então Vai ganhar O melhor Como eu disse O melhor não O merecedor Como eu disse Hoje de manhã E eu tenho certeza Que eu estou mais ansiosa Do que o próprio Concorrente Do sorteio Quem está concorrendo Do sorteio A expectativa é enorme Conforme a Elisa Pontuou Esse cupom Ele está Ele está Ele é Exposido a todos É mais um diferencial O nosso grupo Pensou E propôs E já Nós estamos Com o quarto ano E tem sido um sucesso Porque nós Damos possibilidade Para todos Os nossos Parceiros Que optaram Em emprestigiar Em comprar Em comprar De nossas lojas A poder ter Esse sonho A conquista Para ir para Milão Milão é o berço Da moda Onde sai o design Então tem muitas pessoas Que já foram Que querem voltar Como conhecimento Como aprendizado Como tendência Tem muitos Que não tiveram A oportunidade De ir Então Essa é uma característica Do nosso grupo Que ela Dá essa possibilidade A todos Basta Basta 50 pontos Que comprar Durante um ano Nas 18 lojas Do grupo Fazer um único cupom Colocar aqui Na urna E poder Ter o destino De Milão Muito bacana Nossos sentimentos A gente fica Muito emocionado Com quem vai sair A gente queria Que todos ganhassem Mas a regra Nós temos que cumprir A regra É um só E essa possibilidade Essa noite A gente Quer compartilhar Com vocês Conforme a Elisa Disse também Nós Não podemos estar juntos Mas a gente também Não podia deixar passar Esse momento já estava A gente ficou esperando Às vezes A situação de melhorar Mas como isso Não foi possível Estamos aqui Comemorando E efetivando E cumprindo mais Esse objetivo Essa conquista Junto com vocês Nessa noite Tão especial Eu sei que eu posso Até parecer repetitivo Mas É vontade De ver Vocês Então Postem a foto Com a hashtag Premiação LAD 2020 Deixa o feed Aberto Do Instagram E Premiação Sem cedilha E sem tio A gente está Doido Para ver vocês A nossa intenção Se der certo Isso não é previsto A gente não sabe Como pode ser É ligar Para o premiado Que ganhou o sorteio Tomara que atenda E fico muito feliz Assim como a gente Também está Eu vou chamar o Daniel O Daniel Ele é bom para isso Ele é bom de sorte E eu vou chamar o Daniel Aqui agora Já que é o dono da casa Para dar uma sorte Aqui no sorteio também É Esse é um Um grande momento E aí é a responsabilidade E também Essa Conforme a Elisa Disse E todos nós Do grupo O que nós Decidimos também Para evitar aglomeração Essa urna Ficou a mais de 30 dias Em cada loja Dois dias Em cada loja Do nosso grupo E ela foi colocada lá Os cupons Foi enviado Para os Os ganhadores Os que Geraram seus cupons E nesse período Desses 30 dias Eles tiveram a oportunidade De ir pessoalmente Na urna E depositar Seus cupons Essa urna Depois que finalizou O ciclo Finalizou Na Madeira Zipé A gente Lacrou o cadeado E essa chave Ela está em posse De um Deixamos em posse De um advogado Eu gostaria de convidar O doutor Guilherme Marra Que ele é Do escritório É um grande parceiro nosso É do escritório Magalhães E Maneiras Associados Para estar aqui Em posse da chave Ele abri A urna Para que nós Podemos seguir No sorteio Com essa Dando essa Veracidade Essa lisura Em nosso movimento Seja bem-vindo Doutor Guilherme Doutor Guilherme Está com a chave Da urna Ele vai abrir A urna E vai auditar O sorteio Vai garantir Que tem um nome Aqui Que o cupom Está tudo certo E o cupom Tem uma marca E ele vai conferir Isso pra gente Ai meu coração E aí Deixa eu tirar E aí Deixa eu tirar Quem joga? Quem joga? Quem joga? Quem joga? Quem joga? Quem joga? Pega aqui, joga! Joga pra cima? Pô, você já é grande, você precisa subir a cadeira, não é grande não? É, você já é grande! Joga aí, a gente... Peraí, quem vai pegar, Elisa? Você pega! Eu não vou pegar não, tô sem medo! Ai ai, vamos lá! Vamos lá, Daniel! Tchan 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 tchan! Acho que todo mundo... Quem pega? Todo mundo pega! O lugar pega! Isso! Vamos lá, a resposta da minha! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vamos juntos! Vou fechar o olho aqui e tchup! Vamos lá! É, vem aqui ó! Isso! Não vai caber na minha mão, não! Ai meu Deus! Vou pegar tudo aqui ó! Não fica ninguém de fora! Vem também, Indira! Indira, por favor! Vem cá compartilhar nosso momento tão especial! Nós vamos poder realizar um sonho, hein? Quem que não quer ir pra Milão? Olha que delícia! E vai ser um grupo bacana, hein? Vai ser um grupão que vai estar nesse Milão! Pegar tudo no morrer! Isso que fica bem fora! Aqui ó! Quem vai segurar é o... É, só um minutinho, só um minutinho! Peraí que a gente quer deixar bem! Peraí que a gente quer deixar bem! Vai lá, hein? 100%! Peraí, peraí, peraí! Tem mais um aqui! 100% de mão! Tem nenhum... Nenhum cupom mais! Nenhum no chão! Todos estão aqui! Agora, vamos lá, hein? Ah, tá indo bem aí! Tudo bem aí? Vamos lá! Estamos na câmera aqui! Tá todo mundo vendo? Isso aqui agora é importante, hein? A transparência! Tá na mão do Oscar! Ai, ai, ai! Vamos lá, gente! Vamos! Vamos lá! Vamos ver quem que é o grande merecedor da noite! Tá dobrado! Ai, que braço! Quem lê? Quem fala? Ai, ai, ai! Vamos lá! Isso, bateu com tanto cuidado! Eu vou deixar de dia aqui! Não, não faz não! O doutor vai auditar! Uhul! 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 Muito parabéns, viu? É... De cupom GOSTU! Ah, o doutor tem que... Ele tem que auditar! Ele tem que ver se tá certo! Por favor! Você não faz que isso na da mão! Nossa! Então, a gente... Não, então deixa eu revelar aqui! Não, é! Deixa eu falar uma coisa! Claro, claro! Eu não sei se ela tá assistindo, né? A Lili! A gente falou acho que há 5 minutos antes da live! E pra ela conferir se o cupom tava aqui! Não, é a Lili que ganhou! Olha! O ganhador da noite é... Alexandre Aguirre! Aguirre Aquitetura! Parabéns! Eu tô muito feliz pra você! Olha aqui! Olha aqui, doutor Aguirre! Uhul! Parabéns! 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 Pra ver o pessoal vê ele! Que legal! Oi? É, eu preciso papel! É, eu preciso, é, eu preciso papel! Para quem está aí, Dias? Hã? É? Pergunta se ele quer participar aqui. Ele já participou ali. Qual que é o sentimento dele? Já? Que ótimo. Parabéns, Aguirre. Muito bom, gente. Mais uma vez. Parabéns. Oi? Olá, Aguirre. E aí, tudo bem? Parabéns, Aguirre. A Aline acabou de perguntar mais cedo. E aí? Tinha colocado o cupom na urna. Parabéns. Você já sabia que esse já era seu pela sua convicção ou foi uma surpresa? Eu não estou sem dúvida. Quem? A Gisela? Caprichou. Então você tem que agradecer a Gisela, porque ela colocou com muita emoção e convicção, viu? Parabéns. Tão feliz, viu? Poder compartilhar esse momento com você. Obrigadão, viu? Parabéns, Aguirre. Deixa eu dar uma olhada que você fez o tablet. Oi? É, muita emoção, né? A gente deve se perde. É isso. É isso. Puxa, muita emoção, viu? A gente fala que o sentimento não tem fronteiras. Essa noite é muito especial, embora distantes fisicamente, mas presentes no sentimento do no coração, quero agradecer a cada um de vocês pela presença, pelo apoio, pelo prestígio que vocês sempre deram às nossas empresas, ao nosso grupo. continuem. E a todos os profissionais, é um grande momento, nós estamos iniciando a nova campanha, aliás, já iniciou desde 1º de fevereiro, nós já estamos na campanha 2021 e todos vocês, ano que vem, podem estar aqui, presente ou em outro momento, mas presente na cerimônia, na celebração e a gente está de novo, festando, compartilhando essa alegria. essa conquista com vocês, que privilegiaram o grupo ao longo de todo esse tempo. Muito obrigado, contem sempre conosco, obrigado a todos os lojistas que compõem o grupo LB, obrigado ao Daniel, mais uma vez, pelo seu apeteão do espaço, a Indira e a todos os amigos, ao Mauro, que está aqui nos ensinando como é que a gente faz essas lágrimas, essa movimentação, ao Júlio, que fez essa abertura, ao Dr. Guilherme, enfim, a todos vocês, desejamos dias melhores, que cada um de vocês tenham ótimos dias e sintam-se abraçados por cada um de nós. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e ótimos dias. Obrigado, viu? Também agradeço a presença virtual de cada um de vocês, o prestígio, o privilégio de a gente poder estar junto essa noite e quero também, queria, né? Como eu queria estar abraçando todo mundo agora numa festa de carnaval no London, mas a gente sabe que esse dia vai chegar também e não é porque não podemos que não é menos divertido. A gente divertiu fazer isso aqui, essa live, foi novo pra gente, a gente espera que todo mundo tenha gostado, a gente, eu acho que a gente gostou, né, Oscar? Muito. Estou até emocionada, viu? Você vai contratar a gente. É, que gracinha. Que vontade de pegar aqueles nomes todos cadastrados e falar um por um, mandar um beijo um por um. Mas a gente está muito feliz com todo o sucesso, mais uma vez os premiados aproveitem a noite, a ideia é trazer alegria, trazer intimidade na família de vocês, a frente. E como o Oscar falou, a campanha já está lançada, já está no site, já está no Instagram. Qualquer dúvida, qualquer feedback, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm nosso contato, pode entrar em contato com a gente, que a gente está disposto e disponível pra ajudar em todo o tempo, que a gente quer muito premiado, a gente quer muita parceria, sempre. E só pra, mais um detalhe, pra complementar, a noite, essa campanha já começou bombando, nós já temos vários premiados. Agora a gente vai começar, eu queria encerrar essa campanha, já começar o novo movimento, já apresentar os novos premiados pra cada um de vocês, e a gente quer premiar todos vocês. Então, vamos juntos, né, contem sempre conosco, sintam-se abraçados novamente. E eu gostaria de encerrar a noite com a mensagem que foi enviada pra cada um dos premiados dessa campanha 2020. Nesse envelope, que foi feito com muito carinho, está o nome de todas as empresas, e passou na mão de cada um dos lojistas que assinaram isso aqui, depositando um máximo de energia, de agradecimento a todos vocês. E eu gostaria de encerrar com a mensagem que consta neste cartão, pra todos vocês. Foi uma campanha linda, mesmo com um cenário diferente. Encerramos com o mesmo brilhantismo de sempre. Com o seu apoio, profissionalismo, entusiasmo e dedicação. Atingimos importantes conquistas. E é por isso que hoje você merece uma noite especial. Cada detalhe foi pensado com muito carinho. Para você, que nos é tão importante. Sem você, não haveria a consolidação do Grupo Eloadeiro. Quem caminha juntos, caminha sempre. Muito obrigado e uma ótima noite. Parabéns. 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 Deu certo. Parabéns. Vamos fechar esta noite com uma música bem... É ser boa. Vamos astral pra cima. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavor Se na vida encontrar sabor Vai saber que chega a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro que foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra sofrer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva sobe quando vem pra molhar A vida é preciso aprender Que se escolhe bem Tem o que plantar É Deus quem aponta a estrela que vai brilhar É Deus quem aponta a estrela que vai brilhar Rega essa cabeça, mete o pé, vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar De novo assim ó Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça, mete o pé Não vai embora Mete o pé na sonhora Pega essa cabeça, mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Conta chama Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil, extremamente fácil Eu faço extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Elo Ad, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, muitíssimo obrigado, boa noite Obrigado